Sanité Belair Era uma franche, pessoa preta livre. Participou na luta contra a escravidão e é tida como heroína da Revolução do Haiti. Se tornou membro do exército de Toussaint-le-Verture e devido suas habilidades e conquistas, se tornou uma tenente. Liderou a maioria das batalhas na cidade de L'Arte-Burny e foi responsável pelo levante de quase toda a população escravizada contra seus senhores de escravos. Também ganhou ainda mais destaque ao participar do confronto com o exército de Napoleão. Foi condenada à morte por decapitação. Ao ser capturada pelos franceses, no momento de sua morte, se recusou em se pôr à venda e gritou para o povo Viva a liberdade, não para a escravidão!